E saudações cavaleiros e cavaleiros do Zodíaco, Andro aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje galerinha eu vou gravar os vídeos aqui de Cavaleiros do Zodíaco, a continuação aqui como vocês sabem do modo história do Cavaleiros do Zodíaco, que no caso é do anime também, vou gravar aqui 3 episódios, vai ser publicado nessa semana, vai ser publicado de 2 em 2 dias pessoal, e é só isso mesmo que eu tenho pra enunciar, então vamos começar o jogo. Então galerinha, chegamos aqui no jogo e olha só o que apareceu pessoal, Apareceu a invocação temática de Ayolos de Sagitário pessoal, um dos cavaleiros de ouro mais fortes do game. Então galera, vamos começar. Espera aí, vamos começar aqui. Então galerinha, começamos aqui com a saga dos Cavaleiros Negros, né pessoal, derrotar aqui os Cavaleiros Negros. Então vamos lá, vamos começar pelo, deixa eu ver, pelo Pegasus Negros, pessoal, derrotar o Pegasus Negros. Cabral de Pegasus, derrotar o Pegasus Negros aqui, vamos lá. Eita, tá no automático, peraí, peraí, aqui, deixa eu botar o normal. Tornados. Nossa. Quando o dragão, na verdade o colhera, nossa, o cara caiu demais ali hein pessoal. Faleceu, só isso mesmo. Ah, tá quase todos ali em nível máximo, principalmente o Cavalo de Ouro ali, que eu não sei falar muito o nome dele. Vamos ver, beleza. Agora vamos derrotar o Andromedade Negros. Que é tipo o Shun, né pessoal. Agora o dragão e o Shun, né pessoal, é tipo o dragão mesmo. Não, não, é o Yoga pessoal, Shun. Beleza, o Cisne Negros quer que eu demonstre o golpe, então vamos lá, vamos demonstrar o golpe. Teoro de Pegasus. Agora o Sirio, o Sirio não, é o Dragão Negro. É essa aí. É essa aí. Vamos dar uma pulada aqui galera, tá muito diálogo. Vamos encarar então o Fênix Negra. Vamos encarar então o Fênix Negra. Fizemos uma limpeza aqui. Nossa, mas já acabou? Oh! Oh louco! Que isso? Acabou já. Ok. Galera aí. Galera aí, agora a gente vai derrotar aqui o Ikki de Fênix. Vamos ver. Aqui as Canticines. É isso mesmo pessoal, aquilo lá do quarto episódio só foi uma ilusão. Aí eu pensei que... Que era... Que já era a derrota do Ikki do Fênix, mas... Não era não, era só um golpe fantasma pessoal. Na verdade não vai derrotar né, vai ser contra o mestre dele aí. Guit, sei lá qual é o nome do cara. Olha como é que ele era tratado na Ilha da Rainha da Morte. Que tal? É isso mesmo? Que tal? Vem, eu lhe derrotar! Aqui tá a Esmeralda... Muita! Que tal? Que tal? Aham, né? Que tal? Que tal? Que tal? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Opa, vamos brigar aqui com o lakai que está batendo na esmeralda, vamos agora acabar com ele. E os caras faleceram aqui só com o golpe do Jabui pessoal, olha. Ok, então aqui acabou a parte da história aqui, uma parte, agora vai vir a outra parte da história. Ok. E aí 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 Vamo voltar então com ele Mano, não to acreditando que aquilo ali é Andromeda negro não, mano Eu vou mirar nele aqui, vamo ver o que ele vai fazer Parece que é Andromeda sim, galera É Andromeda Olha aí, olha aí Ó, mais uma vez, ó, ó, ó Mas agora ele morreu Tem que ser bem estratégico contra esses Andromedas aí Que os Andromedas são muito fortes, pessoal Os Andromedas são muito fortes. Eita! Eita! Agora o que ele vai fazer, galera? Ave Fênix! É... Então foi isso que aconteceu, galera Agora o que ele vai fazer Cisne-Nego. Nossa, o homem é forte, hein? Cisne-Nego. Então agora vamos lutar com o Jango pessoal, o líder da Ilha da Rainha da Morte. Então vamos lá pessoal, primeiramente ele está sem armadura, depois ele vai vestir a armadura. Que aí vai começar o combate de verdade né, mas só que não é agora pessoal, é daqui a alguns capítulos. Então galera, vamos derrotar o mais rápido possível aqui para o vídeo não ficar muito longo. Galera, já derrotamos o Jango aqui, eu pensei que ia demorar muito, mas não demorou nada, o Jabu deu jeito aqui no Jango aqui. E ele foi derrotado né galera, vamos dar uma olhada aqui no enredo da história, já conseguimos a armadura de Fênix. Então aí vem os quatro cavaleiros de negros aí, da armadura de bronze pessoal. Pegasus, Dragão, Cisne e Andrômeda galera, aí ó. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Opa, quem chegou? Chaca de virgem, cavaleiro de ouro. Então vamos lutar com o Chaca de virgem agora pessoal, cavaleiro. Eita, nossa que vamos lutar com o Chaca de virgem, mano. A gente vai lutar contra o Iki, mano, que louco. Show de bola, vamos lá. Nossa, ele é forte. Vamos mirar no Iki. Olha o dano, olha o dano, galera. Tiramos já pra lá da metade da vida do Iki de Fênix aqui. Cadê a Andrômeda? Aqui. A Andrômeda fica botando esse círculo aqui. Agora vamos nesse aqui. A Andrômeda acabou de... Não, não faleceu. A Andrômeda é forte aqui, mano. Agora faleceu. Beleza, acabou o círculo. Agora nós podemos relaxar. Não, não podemos relaxar, né, galera. Vamos usar mais um, vou acabar com o Iki de Fênix. O único que sobreviveu foi o Iki mesmo, pessoal. Vamos lá, mais um. Agora morreu. Também são cavalheiros de altas classes, né, pessoal. Cavaleiros de prata, praticamente. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. A galera, agora você despede da Esmeralda e vai lá pro Japão lá. Conseguir a armadura de ouro, armadura de sargento, até não tá, pelo menos, né, porque conseguir é muito complicado. Mas aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vai. E aí, vai. Nossa, cara, esse capítulo aqui é bem grande, hein, pessoal. Ave, Fênix! Os quatro cabelouros de bronze estão caídos, pessoal. E o... não, na verdade não foi os quatro, foi os três, pessoal. Que o Seiya foi protegido pela armadura de Sagitário. METEORO DE PEGASO É, agora ele derrotou. Uuu, voltou, mano. E aí E aí Galera, a última parte aí do Deu vídeo aí É pra derrotar o Ikki mesmo Agora sim, definitivamente É pra derrotar o Ikki, pessoal Primeiro vem o Siryu Acho, que é aquele ali Galera, quando vier o Ikki Eu vou voltar aqui com vocês, pessoal Beleza, galera Agora vem o Ikki de Fênix Pra gente matar, pessoal Vem dois Jango ali também Nossa, nossa, Jabu tá muito forte, galera Isso do Tornado aí é bom, pessoal Vale a pena o par, hein, galera É um classe A que vale a pena o par Já, sei lá, mano Porque agora sim acabamos o episódio Eu perdi você Agora você me derrotou Eu perdi, hein, gente Eu perdi, hein, gente Eu perdi, hein, gente Eu perdi, hein, eu perdi, hein, já É Digital Minsu glasses, né, cai, ó Nossa Se o B continue Então galerinha Eu creio que seja basicamente isso Quem gostou deixa o seu like E se inscreve no canal Pra gente fazer mais vídeo de Cavaleiros do Zodico É o Akening pessoal Então galerinha Até o próximo vídeo E foi